Música Tchau amor Tu tá indo aonde amor? Tô indo pra empresa Precisa ir nessa passada toda? Não, eu sou jogador de futebol, você queria que eu andasse como? Tu tá indo trabalhar, tu não tá indo jogar bola, tu é metalúrgico? Não, eu sou jogador de futebol Tu não é jogador de futebol, tu é metalúrgico O que que tem dentro dessa tua bolsinha? Aqui tem meu guarda-pó É o teu uniforme, tu não é jogador de futebol, tu é metalúrgico A minha profissão é jogador de futebol Lá na metalúrgica é só um bico Bica que tu faz no final de semana Tu joga na várzea e ainda fica no banco de reserva Não, dá pra ver que tu não entende nada de futebol Eu fico no banco de reserva porque eu entro no segundo tempo pra decidir, amor Faz quatro anos que tu tá esperando uma proposta Se tu fosse jogador, tu tava jogando Amor, mas não é assim pra estar citando qualquer proposta Tem que me valorizar, né? E eu sou jogador de futebol, me respeita Tu não é jogador de futebol, tu é metalúrgico Tu tá me invejando, eu sou jogador de futebol Não é jogador de futebol, tu é metalúrgico Tira isso da tua cabeça Eu sou jogador, amor Tu não é jogador Deixa eu ir E nessa hora ainda atrasado? Eu sou o jogador mais caro da empresa Eu chego a hora que eu quiser Tá, vai trabalhar de uma vez, tchau Deu lado, moleiro Pegando teu lado de novo? Ah, ô, 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 segura O dia que vocês tiverem moral no time da firma Aí vocês chegam a hora que vocês quiserem Ah, pô, respeita a minha história, pô E aí, moleiro, no Google? Hã? No Google, moleiro? Ah, rapaz Tô procurando a história do chefe aqui Mas não encontrei nada aí Ah, o cara quer meter passada, segura, né, pô? Não, moleiro, não é essa passada aí Os caras te pegam no Google aí, tu sabe, né? Ah, os caras tem que me respeitar Eu sou jogador de futebol, né? Jogador, moleiro? Tá precisando de metalúrgico nós aí Ah, não, eu sou jogador? Então, ó Hoje eu saí de casa A minha mulher vê nessas resenhas aí Ah, tu não é jogador Claro que eu sou jogador Pô, bom, me respeita, pô Que metalúrgico Tô aqui fazendo um bico, já falei pra ela Eu sou jogador, pô Ah, parada Mas a gente veio pra sol já no time da firma Tá aí, falar em time da firma Me diz uma coisa Como é que vai começar os treinos pro César? Já começou os treinos, né? Já começou? Tá aí, começou Como é que ninguém me avisou nada? Não, os caras não gostavam nem dele Como que não? Ah, tu foi naquele jogo lá Mal encostou o pé na bola E quando encostou, deu furada Ah, velho, cara Não tava num momento bom O gravado também tava ruim, né? Os caras não podem me analisar por um jogo, né? Babal, eu sei que precisamos fazer Ah, eu... Eu não posso mandar no time da firma É o chefe Ah, eu fui contratado aqui só pra jogar, né? O que eu tô sabendo é isso Me contratado só pra jogar Aí começam os treinos, os caras vão me... Ah, de repente é a estratégia dos caras Que eu não preciso treinar, né? Contando a humildade, eu não preciso treinar Mas deve ser por isso, deve ser por isso Tá? Deixa eu voltar pro trabalho agora Valeu, pai Ah, vou meter mais uma pecinha aqui, então Ah, vou meter mais uma pecinha aqui Olha aí, papai Tem que me respeitar Jogador que é jogador Usa Nike, né, pai? E eu ainda faço peça da Nike E ainda os caras vêm me falar Que eu não sou jogador Ah, segura Tem que respeitar minha história, né? Eu vou fazer mais uma Eu só não me get, só não me get, que que é isso Só não me get, só não me get, que que é isso Lá, lá, lá